Fala rapaziada, continuação pra você, mas calma, comenta qualquer coisa, só pra o YouTube identificar você, que você é humano, que tá assistindo o meu vídeo, entendeu? Deixa o like, se inscreve no canal, tamo chegando perto da meta de 100 mil inscritos, cara, que felicidade saber disso, comenta o que você achou e o que eu posso melhorar, tamo junto, valeu! Jovem, como se chama a pessoa que vende cabo? Isso, cabo. Pessoa que vende cabo? Sim. Cabuloso? Eu viajei em várias dimensões, mas nessa dimensão que eu cheguei agora, eu tive que fingir ser um energúmeno inútil, porque nesse mundo, mulheres conseguem se transformar em armas, e se você não for um bom contratante, você não vai ser importante, mas aí é que vocês se enganam. Eu despertei como um contratante, nível SSS, agora todas elas me querem, mas só que eu não quero ninguém, só as selecionadas, jogador caro, mas adivinha o que vai acontecer a partir de agora? Acompanhe. Parecia ser um dia normal, mas claro que não. Apareceu o meteoro do nada, e acabou se chocando no meio da terra, depois desse grande choque, veio aquela grande confusão, todo mundo pensou que seria o fim da humanidade, mas claro que não meu parceiro, brotou foi inseto e monstro de todos os lugares ali, todo mundo começou a contra-atacar os exércitos, mas tinha um problema, a humanidade estava perdendo, eles não estavam conseguindo controlar aquela praga de monstros. Então todo mundo pensou, cara não tem como mais, a gente vai perder com certeza, no meio daquele desespero, chegou aquela famosa luz no fim do túnel, uma luz sagrada apareceu, e com essa luz sagrada, as mulheres começaram a despertar o seu poder de virar uma arma, e o homem quando atingiu sua maioridade, ele consegue formar um contrato com essas mulheres, então os dois conseguem batalhar contra esses monstros, foi assim que a humanidade conseguiu resistir. Agora a gente está no meio de um grande evento, um ritual, onde você vai tocar sua mão nesse cristal, e você vai descobrir o nível do seu poder, se você for uma mulher, você vai ter que descobrir, se você vai se transformar em uma arma nível SS, uma arma nível D, uma arma nível C, obviamente algumas pessoas que tocaram no cristal, não tiveram uma boa sorte. O nosso protagonista, ele é um contratante, e nesse momento uma mina estava ali se preparando, para tocar no cristal, e descobrir o seu nível de poder, assim que ela tocou no cristal, ele começou a brilhar. Se ele começou a brilhar, mostrava que o seu nível de poder, seria altíssimo, e foi isso que aconteceu, o cristal brilhou, 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 e no final, ela começou ali a demonstrar, o seu nível de poder. Bom, fazendo uma certa escareta, um tanto que suspeita, mas vida que segue. Assim que todo mundo viu, que ela realmente despertou um grande poder, até o professor ficou espantado. Nossa, como é possível? Ela realmente despertou um nível de poder muito altíssimo na sua espada, mas foi silêncio, porque parece que ela já tem um namorado. E o namorado dela seria o nosso protagonista, mas ela falou que o seu nível de poder está muito acima do dele. A partir de agora, eu não tenho mais nada a ver com você, dá-o fora de perto de mim. O nosso proto foi meio que liberado, mas o proto não ficou chateado não, porque o nosso protagonista foi uma pessoa que viajou de dimensão em dimensão. E agora que o nosso proto chegou nessa dimensão, primeiramente ele tinha que se acostumar, então ele meio que se fez do namorado dela. Porque o maluco simplesmente estava se fazendo de coitado, enquanto ela mandava o nosso proto fazer um monte de coisa, o famoso serviçal. Mas agora tudo mudou, o nosso proto está muito confiante que ele vai conseguir ali, despertar um grande poder como contratante. E o proto, você vai pagar por tudo que você me fez, aquela humilhação e etc. Enquanto ela ficava ali tirando onda da cara dele, agora você não é nada. E foi a vez que o nosso proto foi chamado. O proto ficou confiante, o cara frio calculista acabou tocando naquele cristal. Assim que ele tocou no cristal, não teve nenhum tipo de reação. Todo mundo pensou que foi só mais um fracassado. A mina que largou o nosso proto ficou ali. Viu? Eu sabia, você não seria nada. Mas de repente, uma luz saiu do céu e cravejou no cristal. E o proto, o que? O que está acontecendo? Para vocês terem ideia, nem o nosso proto acreditou. Todo mundo ficou de boca aberta. Mas como é possível? Uma luz desse nível, com certeza isso daí deve ser classe SSS, entendeu? O proto ficou ali de boa. Enquanto apareceu uma mensagem. Você despertou um grande poder de contratante. A mina ficou ali perplexa. Como é possível? E eu acabei largando o cara. Todo mundo ficou sem acreditar. Era uma classe absurda. Parece que o nosso proto consegue, Mickey, restaurar as armas das minas, entendeu? Assim que todo mundo viu aquele poder do nosso proto. Elas não resistiu. E saiu correndo para cima dele. Falando. Nossa, eu sempre admirei você. Nossa, agora que você está solteiro. O proto falou que não queria nada não. Dá o fora daqui, suas aproveitadoras. O proto chegou perto do cristal e foi ver os seus status. Parece que o nosso proto também consegue. Ele consegue ver os status de outras pessoas a respeito das armas. Como ela tinha ficado arrependida. Chegou ali perto do nosso proto. Começou a pedir desculpa. Pediu ali também se ele não queria voltar. Assim que o nosso proto viu seus status, ele falou. Olha, até que você tem um poderzinho legal. Mas a sua personalidade é completamente um lixo. Eu não quero nada com você não. Poderia simplesmente dar o fora e sair da minha visão. O nosso proto ignorou ela completamente. E saiu andando. Mas ela não gostou nem um pouco não. Enquanto isso, as suas amigas ficaram tirando onda da sua cara. Mas parece que tinha outra numa situação muito pior do que aquela. Porque a mina mais popular da escola acabou despertando. Só que o nível da sua arma era muito baixíssimo. Tipo, era rank D. E todo mundo estava tirando onda da cara dela. Porque agora ela só vai ser um rostinho bonito. E não vai servir pra nada. Só vai ser uma inútil. Ela ficou chorando e saiu correndo. E acabou esbarrando o nosso proto. E o proto ficou sem reação. Enquanto ela ficava chorando em seus braços. E aconteceu um choque. Os dois ali meio que se bateu. E ela acabou caindo. E o proto segurou ela. E falou o seguinte. Por acaso você está bem? O proto segurou ela. E conseguiu ver os seus status. Mas só que nos seus status estava explicando. Que ela tem uma arma. Uma arma adormecida. O seu nível agora. E agora. Era porque a sua arma não foi despertada completamente. E o proto ficou muito feliz. Porque ele tem a habilidade de despertar o seu poder por completo. Ele tocou nela. E falou pra ela. Se ela não queria formar um contrato com ele. Mas ela estava explicando. Que o seu poder é muito fraco. E todo mundo ficou ali surpreso. Nossa. Como assim? Porque ele está fazendo um contrato com ela. Sendo que o seu poder é muito fraco. Todo mundo ficou chateado. Porque ele deveria escolher uma pessoa melhor. Mas foi aí que o professor chegou. E interviu. Falando o seguinte. Na verdade ele pediu para o nosso proto pensar um pouquinho melhor. Porque ele tem um poder muito bom. E ele vai escolher logo uma pessoa que não tem o mesmo nível que o dele. E ela ficou ali chorando e falou o seguinte. É. Eu acho que eu não sou merecedora de fazer um contrato com você. Foi aí que chegou outro cara resmugando. Um protetor da cidade. Falando que não era pra ela escolher o nosso proto. Era pra escolher ele. Porque o nosso proto simplesmente não é merecedor de fazer um contrato com ela. Foi assim que o cara ficou ali puxando problema com o nosso protagonista. Mas só que o proto não fez nada. Ele ficou simplesmente só observando. Enquanto o cara ficou tirando onda da sua cara. A sua ex acabou aproveitando aquele gancho. E começou a menosprezar o nosso proto também. Como o cara tinha ficado muito irritado. Partiu pra cima dele. Mas nesse momento o professor chegou e interviu. Segurando a sua mão. E o proto ficou ali de boa. Simplesmente só observando. Falando que agora não é a hora e nem o momento para isso acontecer. Uma briga. E o cara ficou muito chateado. Cara, quem é você mesmo hein? Ele falou que eles poderiam resolver esse problema em outra hora. Porque agora é o momento de descobrir seu nível de poder. O proto ficou ali falando com a mina o seguinte. Olha, eu não me importo se seu nível de poder é muito baixo ou não. Eu só quero que você faça um contrato comigo. E se tiver tudo bem pra você. Eu aceito numa boa também. Foi assim que os dois acabam fazendo o contrato. Na frente de todo mundo. O ritual do contrato foi inicializado. Foi um monte de luz pra cá. Foi um monte de luz pra lá. E ela também começou ali a meio que entrar em contato com o nosso proto. E começou a aparecer uma luz roxa também. E o contrato foi finalmente selado. O nosso proto estava com a sua arma ali na sua mão. E apareceu uma mensagem. A mensagem estava explicando que a sua arma se tornou uma arma divina. Depois que fez o contrato. Depois que ela mostrou a sua verdadeira forma. E finalizou o contrato com sucesso. Ela ficou um pouco confusa. Se perguntando. Nossa, realmente. Eu me tornei uma arma de nível SS. Por causa que o nosso proto é uma pessoa de nível SS. E ali estava mostrando as suas características. E também os seus níveis de poder. O proto ficou surpreso. Porque a sua arma era simplesmente muito overpower. E o proto ficou simplesmente admirando aquela belezinha. Enquanto isso. Os frustrados. Porque a outra perdeu o nosso proto. E o outro cara não conseguiu fazer o contrato com a mina mais bonita da escola. Mas o cara está explicando que vai acontecer um certo evento. E nesse evento. Ele com certeza vai passar a perna no nosso proto. E vai querer fazer aquele famoso evento. Eu vou humilhar ele na frente de todo mundo. Para ele aprender a não roubar o que é meu. E o cara estava mostrando um certo poder ali no seu olho. Estava passando no grupo. Que todo mundo estava fofocando. O nosso proto desbloqueou um poder nível SS. Conseguiu ali fazer um contrato com a mina mais bonita da escola. Enquanto ele estava bolando o seu plano. O cara estava no meio daquele ato. Sim meu parceiro. Ele estava fazendo aquilo. Enquanto estava aquele sorrisão maroto. Planejando aquela vingança. Rapaz calma aí Itachi. O Itachi está bolado. E a mina ficou ali contente. Sabe por quê? É dano que se recebe. Ela também estava querendo se vingar do nosso proto. Então aproveitou ali. O meio caminho do cara. Entendeu? O proto estava no refeitório. Todo mundo estava ali meio que falando a respeito do seu contrato também. Todo mundo estava reclamando que ela é só um inútil. E é por causa do nosso proto que ela vai conseguir fazer alguma coisa. Mas ela ficou bem chateada. Mas o proto falou para ela não se preocupar. E deixar com o pai aqui. Se alguma coisa acontecer. Pode deixar comigo. Que eu vou resolver. E mandou ela simplesmente ficar ali tranquila. Mas tinha uma pessoa que estava incomodando nesse momento. Era assim. Era um cara chamado Yang. Que ficou ali reclamando com o nosso proto. Não é possível. Um lixo como você conseguiu um contrato. E ele ficou se auto-vangloriano. Entendeu? Que ele é uma pessoa muito, muito forte. E o proto ficou rindo quando ele falou isso daí. E obviamente ele não gostou nem um pouco. E o proto... O problema é seu. Mas só que a mina falou. Não era para ele ficar irritado. Porque ele vai pagar quando acontecer o evento. E ele desejou boa sorte para o nosso proto. E finalmente chegou o dia do evento. Esse evento acontece quando você consegue fazer um contrato. É basicamente para você exibir os seus poderes. E todo mundo vai conseguir ver o seu nível de poder. Para que você consiga ser contratado pelas afiliais que existem nesse mundo. O cara estava se vangloriando. Porque parecia que ele já sabia que tipo de teste ia acontecer. Então ele estava bem confiante. Assim que a porta abriu. Apareceu uma aranha gigante ali. Aranha monstro. E começou a gritar. E partiu para cima do figurante. O figurante ativou a sua Eipon. Assim que a sua arma foi ativa. Se transformou em uma lança. E ele conseguiu ali facilmente. Abater aquela aranha. Parecia um tanto que fácil. Para mim isso daí está sendo roubado. Viu? Ele conseguiu ali se esquivar. Deu uma lançada naquela aranha. E conseguiu perfurar sua pele. Com sucesso. Todo mundo ficou espantado. Vendo aquele pequeno ato dele. Que isso aí parece significante aos meus olhos. Mas ele continuou atacando. Atacando sem parar. Com aquela sua lança. Depois disso ele perfurou ali o corpo da aranha. Com sucesso. Logo na sequência. Aquele buracão no meio. Ele fez aquele famoso. Pouso de super herói. Depois que ele finalizou. Ele ficou se vangloriando. Daquele pequeno ato. E todo mundo ficou espantado. Nossa. Eu pensava que aquele cara era muito fraco. Mas pelo contrário. Ele é muito forte. Mas estava acontecendo uma certa coisa na plateia. Esses daí são os contratantes. Umas pessoas que fazem parte de afiliais. Entendeu? O primeiro proprietário da região. Estava ali reclamando. Porque o cara realmente é muito forte. Mas estava acontecendo um problema. Parecia que ele já sabia o que iria acontecer. E o segundo que comandava um distrito ali também. Estava reclamando. Parecia que alguém vazou os dados para aquela pessoa. O cara começou ali a tossir. Vocês sabem quem é esse daí. O cara que estava tentando ferrar com o nosso prota. Inclusive ele fez isso. Para que seu subordinado chame mais atenção. Que o nosso protagonista. E assim ele ficou ali super feliz. E agora vai chegar a grande vez do nosso protagonista. Ele e a sua arma novinha classe S. Assim que o nosso prota chegou perto daquela porta gigante. Estava acontecendo um problema. O nosso prota ficou espantado. Porque ele não pensava que iria acontecer isso. O seu nível foi muito mais superior do que o outro. Entendeu? Porque já que o nosso prota é considerado um contratante S.S. Então o seu nível deve ser muito mais elevado do que os outros candidatos. Todo mundo ficou ali se perguntando se realmente deveria acontecer assim. Isso daí me parece um tanto que roubado. Mas só que o cara que estava apresentando o evento. Ele falou que não. Já que ele é considerado uma pessoa de alto nível. Ele deve conseguir fácil, fácil passar. Vocês viram né? Claro que não. O outro lá moeu a sua mão. E ele conseguiu mexer os pauzinhos. Para dificultar o nível do nosso prota. Mas só que o prota não se abalou. Com certeza ele falou que dava conta. Ele ativou a sua arma. E partiu para cima. Ele fez ali um ataque da canção. Esse ataque da canção. Simplesmente evaporou todos os monstros que estavam diante dele. Tipo, todos mesmo viu? Cortou todo mundo ali. A plateia foi a loucura. Todo mundo ficou espantado com aquele poder devastador. Até os proprietários dos distritos também ficaram surpresos. Mas só que eles ficaram surpresos porque o cara realmente é overpower, entendeu? Então eles já estavam pensando se aquela pessoa fizesse parte do seu distrito. Mas o cara está falando que só foi um golpe de sorte. Com certeza ele não vai ter sorte da próxima vez. Se ele realmente for tão forte assim. Então que tal a gente aumentar o seu nível? É, os caras realmente estão tentando testar o poder do nosso prota. Para ver até que nível ele aguenta, entendeu? Porque isso daí é considerado um nível fácil ainda. Foi aí que todo mundo decidiu ali mandar mais monstro para que o nosso prota mostre o seu verdadeiro poder. E o prota concordou com isso. Mas por que ele concordou? Olha, esse vai ser o momento de glória do nosso prota. Que ele tem que mostrar o seu verdadeiro poder. Para que ninguém mais mexa com ele, entendeu? Ele não poderia recusar essa oferta. Já que ele aceitou, ele mostrou o seu poder. E conseguiu ali com glorificação passar por todos. A plateia mais uma vez ficou ali. Aquele cara, como é possível? E como aquela sua arma é tão forte? Ela não tinha um nível tão baixo. Os líderes do distrito ficaram ali discutindo. Bom, eu acho que ele deveria vir para o meu distrito. E o outro, não, não, não. Ele deveria vir para o meu distrito. E ele ficou ali discutindo. O cara falou que ele deveria vir para o seu distrito. E ficou naquele velho bate-boca. O líder que toma conta de todos os distritos. Ficou ali zoadando com eles. Foi aí que o segundo líder falou o seguinte. Aquele jovem é muito forte. Que tal a gente testar o seu nível de poder. Aumentando mais ainda os desafios do teste. O líder concordou. Porque ele queria ver se realmente o nosso prota era tudo isso. Mas aquele cara que estava tentando ferrar com o nosso prota. Só queria essa oportunidade para tentar humilhar ele. Depois que o líder do distrito passou essa informação. Para o cara que estava fazendo o evento. Ele explicou que o nível vai ser aumentado a partir de agora. Vai aparecer uns lagartos gigantes. Vai aparecer também umas aves que conseguem lançar raios. A plateia ficou sem entender. Cara, realmente é seguro fazer isso? O cara acabou de despertar e fazer o contrato. E o prota, como não pensou duas vezes. Acabou concordando. Mas só que todo mundo estava falando que ele está sendo muito arrogante. É muito para o seu nível agora. Mas como o nosso prota estava com a bola toda ali. Ele mandou os caras virem para cima. E começou aquele contra-ataque. Os lagartos e as águias gigantes. Lançando raio em direção ao nosso prota. O prota, mais uma vez, fez um ataque da canção. E começou a sair um monte de soldado daquela sua arma. Os seus soldados partiram para cima. Mas o ataque do lagarto e daquelas águias gigantes foram muito fortes também. Mesmo assim, os seus soldados conseguiram, com êxito, serem derrotados. E o nosso prota viu que os seus soldados foram derrotados. Ele ficou observando os seus soldados serem derrotados. O prota só ficou ali de boa, olhando. Mas ele pensou. Olha, se os meus soldados não são suficientes. Então mesmo vou ter que partir para cima. O prota, lá vai ele. Partindo para cima. Se jogando no meio do problema. Ele começou a brilhar. Uma luz dourada. A plateia ficou sem entender. Mas por que ele está fazendo isso? Ele está se jogando no meio daqueles monstros. Eu acho que ele está desistindo dessa partida. Naquele momento, o seu corpo começou a emanar. Uma luz dourada. E ele caiu no meio de todo mundo ali. Aí você deve estar pensando. O que ele vai fazer agora? Ele simplesmente tocou no seu instrumento. E começou ali a sair um monte de raios de luz. E nesse raio de luz, começou a cortar tudo que estava ali. Literalmente. Cortou tudo, tudo e todos também. E voou carne de bicho para todo lado. Ninguém estava acreditando. Como é que o cara fez aquilo no meio de tantos monstros? Foi assim que o apresentador falou que foi encerrado aquela partida. Os proprietários do distrito ficaram espantados. Não é possível. Como é que ele conseguiu fazer aquela proeza com aqueles monstros de alto nível? Tinha uma pessoa que ele chamou naquele momento. E perguntou para ele quais informações ele tinha a respeito do nosso protagonista. Mas ele estava explicando que ele não tinha muita informação não. Então ele foi perguntando de onde é que ele morava. Se ele tinha família, etc, etc. Mas ele falou que não tinha muita coisa mesmo. O cara literalmente é quase um fantasma. Para vocês terem ideia do anonimato do nosso prota. Ele falou que seria muito interessante se essa pessoa fosse o seu discípulo também. Então ele pediu para o seu mordomo investigar mais a fundo. E descobrir tudo que ele sabia a respeito do nosso protagonista. O seu mordomo concordou. Depois disso o prota finalizou com sucesso. Mas o cara estava perguntando se ele queria aumentar o nível da dificuldade do teste para ele prosseguir. Entendeu? Mas o prota concordou. Ele não estava satisfeito ainda com esse nível de teste. Então ele pediu para aumentar mais ainda. Assim que o nível foi aumentando. Foi aparecendo cada vez mais monstro. Saindo daquele portão gigante. Saiu centopeia. Saiu grilo. Saiu petista. Saiu bolsonarista. Saiu foi tudo meu parceiro. Mas o prota com aquela sua arma conseguiu finalizar todos. E apareceu uma aranha gigante também. Mas adivinha? Não deu nem puxeiro meu parceiro. O prota pegou a sua arma. Começou a rodopiar e lançar fogo para todo lado. E ele conseguiu derrotar com sucesso aquela aranha gigante também. Depois disso ele ficou ali no meio daqueles corpos. E assim o apresentador falou. Parabéns. Você finalizou mais outro nível com sucesso. Mas o prota falou que não estava certifeito não. Queria que aumentasse mais ainda o nível. Todo mundo ficou falando que aquele cara deve ser louco da cabeça. Por acaso ele quer quebrar um recorde. Esse recorde foi feito pelo líder do distrito. E esse recorde é um recorde que basicamente ninguém bateu até agora. E o nosso prota está tentando quebrar. E o cara ficou um tanto que animado quando ele vê isso daí. E o cara mandou ele se acalmar um pouquinho. Porque ele também está querendo contratar o nosso protagonista. Então mandou ele ficar tranquilão lá e se acalmar. Mas o apresentador do evento falou que a arma do nosso prota estava muito danificada. Não tinha como ele continuar. O prota mandou ele ficar tranquilo. Porque ele também consegue curar o seu instrumento. Ou seja, restaurar a sua forma original. Depois que ele demonstrou a sua grande habilidade de cura no seu instrumento. O povo ficou de boca aberta. Porque o cara literalmente consegue fazer tudo. E assim os caras estavam indo a milhão. Disputando para ver quem é que vai conseguir contratar o nosso prota. E o outro ali. Será que eu não poderia contratar ele não? Já que no meu distrito não tem muita gente talentosa. Eu acho que é uma boa ele ficar comigo. E todo mundo mandou aquele recruta. Cala a boca. Cala a boca. Está atrapalhando aqui. E todo mundo começou a discutir novamente. Para vocês terem ideia do quão nosso prota é valioso. Mas só que o líder chegou intervindo tudo. Deu dois cocorotas na cabeça dos dois. E mandou eles calarem a boca. Porque esse é um momento muito decisivo. E a gente está precisando de pessoas talentosas em cada distrito. Eu sei que a gente está passando pelo momento muito aperreante. Mas eu peço que vocês fiquem serenos e fiquem calmos. Vamos tomar uma decisão depois que tudo isso acabar. E assim a gente vai conseguir saber para qual lado ele vai. Depois dessa pequena demonstração. O nosso prota já estava preparado para ir para o próximo desafio. E esse daí é o desafio supremo meu parceiro. Se eu não me engano é o nível 147. Assim que aquele monstro apareceu. Ele deu um rugido. E esse rugido foi o suficiente. Para levantar todo mundo que estava na plateia. E jogar para longe. Os caras já ficou imaginando. Com certeza esse nível é muito difícil para ele. Ele tem que desistir. Ou ele pode acabar perdendo a sua vida. O prota só olhou para sua arma. E mandou ela se preparar. Que agora que o show vai começar. A mina se transformou. E o prota nem perdeu tempo. O cara cuspiu fogo e ele partiu para cima. Porque aqui a gente não perde tempo meu parceiro. O prota conseguiu ali se esquivar. Daquela bola de fogo que ele acabou lançando. Em sua direção. Mas para não perder aquele gancho. O nosso prota já se preparou. Para tocar a sua famosa canção. Assim que ele tocou a sua canção. Começou a fazer um vendaval bem forte. E assim voou até a careca do outro. Rapaz brilhoso não. Reluzente. E todo mundo começou ali a participar do grande evento. O que é isso? Feijou coisas. No meio daquele grande evento. O prota só pediu perdão. E falou que ia finalizar ele. Agora. O monstro ficou sem entender. Ele acabou lançando aquele vendaval. Em direção a um monstro. O monstro ficou ali simplesmente. Sendo jogado para cima. Para vocês terem ideia do quão potente o bichão é. Ele ficou circulando várias e várias vezes lá em cima no ar. Depois foi destruído com sucesso. E o prota pronto. Acabou. E a plateia mais uma vez. Foi a delírio. O figurante ficou. Nossa. Como é possível? Ele realmente tem esse poder todinho. E o prota acabou sofrendo um dano considerável. Porque ele acabou exagerando. Para vocês terem ideia. Ele acabou perdendo as suas forças. E ia quase caindo ali no chão. Mas foi aí que apareceu. Uma entidade misteriosa. Foi caminhando lentamente. Em sua direção. E o prota perguntou. Quem seria você? Ele falou para ele não se preocupar. Porque ele é um dos líderes do distrito. Ele fez uma seguinte pergunta para o nosso prota. Eu vi que você é um cara bem poderoso. Mas você quer esse poder para quê? O prota falou que queria manter a paz do mundo. E também proteger aquelas pessoas que ele também gosta. Líder do distrito apareceu. E ficou falando que o nosso prota realmente é uma pessoa bem nobre. E o prota. Como é possível? Realmente é você líder do distrito. Esse velho é uma figura que quase que lendária. Entendeu? Porque ele foi uma das primeiras pessoas que conseguiu fazer aquele grande feito. Derrotar todos que estavam na sua frente. E se tornou uma figura lendária. Todo mundo queria conhecer esse velho. Para vocês terem ideia. O prota estava tão feliz que pediu um autógrafo ali também. E falou que respeita muito ele pelos seus atos heróicos. O velho pegou no seu ombro e falou o seguinte. Você é um cara bem forte. E também eu vejo que você tem um bom coração. Eu espero que você aceite esse anel. De bom grado. Ele pode servir como armazenamento. E também pode servir para outras coisas. Mais uma vez esse negócio de anel. Eu acho que o anel está em alta. Viu nos mal lá. Bom, de primeira ele recusou né. Já que era um presente grandioso. Vindo daquela pessoa que ele tanto admirava. Mas o velho falou que ele não poderia recusar. Então ele acabou aceitando. E botou o anel do velho no seu dedo. E ele também chamou o nosso prota. Para ser o seu discípulo. O prota nem pensou duas vezes. Acabou aceitando. Depois disso daí. Eles foram comemorar a chegada de um novo discípulo. Na sua família. No meio daquele restaurante. Todo mundo estava ali esperando ansiosamente. Para que os seus outros discípulos. Acabem chegando. Porque o velho tinha discípulos. Viu que não é brincadeira não. Tinham um. Tinham dois. Tinham três. Tinham quatro. Mano o cara tinha pelo menos ali uns dez discípulos. Para vocês terem ideia. E cada um deles tomava conta. De cada distrito. No meio da apresentação. O prota se levantou. E falou que estava muito feliz. Em fazer parte. Dessa família muito grande. Todo mundo ficou ali. Estou contando com você a partir de agora. Apareceu um discípulo. Meio misterioso. E falou o seguinte. Se precisar de ajuda. É só me ligar. E logo na sequência. Puf. O cara acabou sumindo. O prota falou. Que esse cara é uma figura. Um tanto que enigmática. Ele também chamou. Que o cara é um tanto que legal. Um tanto na aparição. Entendeu. Mas ele falou para o nosso prota não se preocupar. Porque ele também tem um presentinho ali para ele. E todo mundo estava dando presente. E boas vindas para o nosso protagonista. Foi aí que chegou uma velha. A Thais Carla. Falando o seguinte. Nossa. Eu não posso acreditar. É você que está aqui. Eu cuidei tão bem de você. E agora você está me traindo. Essa daí. Era a sua tia. E ela estava reclamando. Porque ela cuidou dela sempre. Entendeu. Desde pequenininha. E agora que ela conseguiu fazer um contrato com uma pessoa super poderosa. Acabou mudando. Ela está falando que vai querer ali. Meio que uma indenização. Entendeu. Por tudo que ela fez por ela. Mas o prota acabou intervindo. Falando que ela não deve nada a ela. E mandou essa velha dar o fora daqui. Mas só que a velha não recuou de jeito nenhum. E a arma do nosso prota. Ficou ali falando. Já é o suficiente tia. Dá o fora daqui. Eu não me importo mais com você. E ela. Como é possível. Eu cuidei bem de você. E agora você está tentando fazer isso comigo. Eu não vou aceitar isso não. Você sabe que eu tenho várias conexões. Eu não vou deixar isso acontecer. Você vai me pagar viu. Por tudo que eu fiz por você inclusive. Ela estava pedindo uma casa. Uma mansão. E também uma grande consideração de dinheiro ali. Ela começou também a reclamar com o líder viu. E o líder. Oxi. Estou entendendo não. Ela estava falando que tem várias conexões. E se por acaso ele não pagar ali. Ele vai sofrer uma grave consequência. O seu líder ficou muito irritado. E falou o seguinte. Bom. Você tem grandes conexões. Vamos ver se você ainda vai ter. Todos os seus discípulos começaram a fazer um monte de ligação. De repente um estava ali bem calmo. Tomando seu chazinho de boa. A velha recebeu uma ligação. Nesse exato momento. Depois que os seus discípulos fizeram aquela ligação. E a velha. Oxi. Mas quem será que está me ligando agora? Essa ligação estava explicando o seguinte. Você irritou uma pessoa que não deveria irritar. A partir de agora você não tem mais nenhuma conexão com a gente. Eu não quero perder a minha vida tão cedo. A partir de agora você está sozinha. Por favor se cuide. E não fique num beco escuro. Ela jogou o telefone no chão. E ficou sem entender. Como é possível? Eu tinha tudo. E agora eu não tenho nada. O que foi que você fez? Pareceu insegurança. Falando que ia retirar o lixo. Mas ela ficou fazendo birra ali no chão. Parecendo uma criança de dois anos. E o Proto. A sua tia é um tanto que complicada viu? Depois que ela foi retirada. O Proto fez algumas perguntas a respeito da arma. Existe a materialização. E existe a personalização. Duas modalidades que você pode fazer com a sua arma. Depois daquele ocorrido com a sua tia. Ela estava pedindo desculpa. Porque a sua tia tratou muito mal o seu mestre. Mas o mestre falou para ela não se preocupar. Porque a partir de agora. Ela vai viver com ele. Em sua nova casa. Ela ficou muito feliz. Ficou até chorando. Mas o protagonista perguntou para o seu mestre. O que você quer dizer com isso? O mestre começou a explicar. Assim como os legumes tem o seu tempo para crescer. A gente também deveria ter o seu tempo para crescer. E parece que chegou o seu tempo de crescer. Você vai viver em uma nova casa. Que eu vou apresentar para você. Depois que o protagonista escutou tais palavras. Ele ficou ali. Nossa. Isso realmente foi inesperado. Enquanto eles estavam conversando. O seu mestre perguntou. Cadê a minha carne? A carne sumiu completamente. Mas adivinha onde é que estava? Estava no prato do nosso protagonista. Porque a sua amiga pegou a carne todinha para ele. E o Prota escondeu ali com a sua mão. Falando que. Sim mestre. Eu queria fazer outras perguntas e tais. Porque ele queria meio que mudar o assunto. Entendeu? Foi aí que seus outros discípulos começaram a falar para ele. Que existem outras formas de utilizar o seu poder também. E outros membros que estão no seu esquadrão também. Que eles estão trabalhando em outro local. E eles não puderam aparecer. Depois disso daí. Eles foram fazendo perguntas a respeito do poder do protagonista. E ele foi respondendo. Ele tem um poder de cura. E tem um poder de restauração. Ele consegue elevar o nível da sua arma. Que ele for restaurar. Entendeu? Depois que ele falou isso daí. Todo mundo ficou ali. Nossa. Esse cara é muito especial. Nem o nosso mestre consegue fazer tal coisa. Foi aí que o mestre falou. Que essa informação. É segredo. E eles não podem contar. Para mais ninguém. Porque pode ocasionar. Certas situações desconfortáveis. Para o nosso prota. Já que ele vai ficar se destacando. Entendeu? Depois disso. O tempo foi passando. Eles foram brindando. Falando a respeito do futuro. Mas parece que o tempo está chegando. Está chegando a noite. Depois que a noite chegou. O seu mestre levou o nosso prota. Para a sua nova casa. Junto com a sua companheira. Agora. Que eles vão morar junto. O seu mestre. Estava falando o seguinte. Eu quero que vocês gostem. Que seja a sua nova casa. Assim que o prota entrou. E a sua amiga. Eles ficaram maravilhados. Era realmente. Uma bela casa. Mas foi aí. Que o prota perguntou. Mas mestre. Cadê a sua esposa? E assim que ele falou. A respeito da sua esposa. Ele foi falando. Que infelizmente. Ela não está mais entre nós. Ele começou a falar da sua esposa. E ele começou a ficar muito triste também. Mas ele falou. Que isso já é passado. Agora ele mudou completamente. Ele já aceitou. A sua companheira. Ficou ali chorando. E o protagonista. Perguntou. Se ele estava bem. Se ele não queria conversar. Mas ele falou que não. Está tudo bem. O protagonista. Perguntou para ele. Ele queria pelo menos. Saber o nome dela. E como aconteceu. O mestre. Começou a contar. Aconteceu um pequeno incidente. E nesse incidente. Ele acabou perdendo. A sua esposa. O protagonista. Falou que sentia muito. Se for um assunto. Muito difícil. Ele não queria ter tocado. Entendeu? E assim o tempo passou. O mestre. Estava do lado de fora. Ele estava com o retrato. Da sua esposa. Enquanto ele ficava admirando as estrelas. Foi aí que o protagonista apareceu. Falando. Mestre. Eu soube que o senhor está aqui sozinho. Então. Eu posso fazer companhia a você. E o mestre falou que sim. Mas porque dois jovens estão aqui fazendo companhia para um velho. Vamos aproveitar e treinar um pouco também. Para que vocês consigam sobreviver. E assim ele fez uma pequena demonstração. Essa habilidade aí. É o oito socos. É uma grande habilidade. Quando ele fez a demonstração. O mestre acabou acertando uma árvore. E essa árvore foi completamente destruída. E ele falou o seguinte. É uma habilidade um pouco difícil. Mas o nosso protagonista já estava dominando essa habilidade. Ele só viu uma única vez. Foi aí que o seu mestre ficou admirado. E o prota. Parece que eu estou conseguindo hein mestre. Mas ele falou que não. Calma aí meu parceiro. Eu não posso deixar você dominar minha técnica assim. Tão facilmente. O seu mestre partiu para cima do protagonista. Dando um certo soco nele. Assim que o protagonista recebeu aquele soco. Ele foi direto para o chão. E o seu mestre falou que ele não pode simplesmente passar ele com tanta facilidade. Vamos. Essa noite eu vou treinar você pessoalmente. Foi aí que o nosso protagonista acabou apanhando muito. Muito mesmo naquela noite. E no dia seguinte. O nosso protagonista acabou voltando para a escola. Junto com a sua companheira. Ele apanhou a noite toda. E assim que ele chegou no local. Aquele figurante começou a falar mal do nosso prota. E da sua companheira. Chamando ela de arma lixo. Ela ficou um tanto que envergonhada. Ficou ali intimidada. Mas o protagonista falou para ignorar ele completamente. O protagonista foi chamado em um certo local. Porque tinha um certo aviso para ele. Porque ele foi realocado para outro local. E o protagonista perguntou por que isso estava acontecendo com ele. Por que ele se destacou. E também por que ele tem uma arma nível SS. Então ele não pode continuar aqui. Porque a academia não é lugar para ele. Ele tem que ser realocado para outro local. Assim que ele soube dessa notícia. Todo mundo começou a comentar. Falando a respeito dele. Que é isso que ele merece. Ir para um local desolado. E completamente em zona de guerra. E o protagonista ficou com muita raiva. Porque eles estavam subestimando o seu poder. Esse figurante passou a noite com a ex do nosso protagonista. E falou que estava com o seu poder. Total. O protagonista não gostou nem um pouco desse comentário. E resolveu partir para cima daquele figurante. Ele acabou acertando um grande soco. Aconteceu uma colisão de poderes ali no local. E aconteceu uma grande explosão. Mas só que no meio daquela explosão. O figurante acabou quebrando o seu braço. E ele sentiu muita dor. O seu braço ficou torto. E ele ficou ali chorando. E pedindo ajuda. E o protagonista falou que não acabou ainda não. Resolveu partir para cima dele naquele momento. E acertou um soco em sua cara. Podemos ver que sua mandíbula meio que deslocou. E ele ficou ali deitado no chão. Com um buraco no dente. E agora sim ele finalizou com sucesso. Esse figurante. Já que ele merecia realmente essa grande pizza. E ele saiu do local. Nesse momento aquele figurante que estava no chão. Ele foi chamado. Mas ele acabou desmaiado. Foi aí que o protagonista chegou no local. E falou que ele estava querendo ser realocado para outro. Mas o cara que estava atendendo ele. Falou que estava muito ocupado. Ele estava jogando. Mas foi aí que ele pôde observar. Que era o nosso protagonista. Aquele que saiu em várias notícias. E ele pediu desculpa. Ele falou que não sabia que era ele. Assim que ele viu que era o nosso protagonista. Ele agilizou. Ele procurou ali as informações a respeito do novo quarto. Que ele vai ficar agora. Ele falou que existe várias divisões. E nessas divisões. Cada chefe comanda a sua divisão. Protagonista vai ser chefe de uma nova divisão. Mas só que essa divisão. Bom. Podemos dizer que não é uma divisão. Muito. Muito querida. Mas sim uma divisão. De fracassados. Assim que o protagonista chegou no local. Ele ficou horrorizado. Porque o local estava muito sujo. Foi aí que uma participante daquele local. Ficou falando. Quem seria você? E o protagonista falou. Que ele era o novo chefe do local. Mas assim que ela escutou isso daí. Tinha uma pessoa que estava deitada no sofá. Ficou ali se perguntando. O que? O nosso chefe. É uma pessoa tão nova assim. Vai embora daqui. A gente não quer um novo chefe. Além do mais. Ele é muito novo. Ele ficou ali fazendo birra. E mandando o nosso protagonista. Dar o fora do local. Mas foi aí que ele se levantou. E ficou falando mais sério ainda. Ele chegou perto da companheira do protagonista. E ficou falando. Você é muito linda. Que tal você sair comigo? Mas o protagonista não gostou nem um pouco. E resolveu dar um grande soco no seu abdômen. Ele voou para longe. Foi um grande dano. Ele acabou cuspindo sangue. Apesar de estar com a boca fechada. Todo mundo que presenciou essa cena. Ficou falando que ele é só um perdedor. E ele voltou a beber. Ele falou que queria mais dinheiro. Mas só que aquela moça do cabelo vermelho. Falou que não tinha mais dinheiro. E ela acabou saindo do local. Ele ficou ali lamentando. Enquanto estava no chão. Mas o protagonista perguntou. O que que está acontecendo. E cadê os outros participantes. Ele falou que não tinha participantes. Já que essa divisão. É a última no ranking. Eles estavam precisando de muito ponto. Para conseguir sobreviver. Porque se eles não conseguirem sobreviver. Eles vão ser desclassificados. E vão ser expulsos. E eles vão ficar sem um local. Para poder ficar. Foi aí que ele falou. Que vai acontecer um certo teste. E nesse teste. Que vai ser essencial eles conseguirem alguns pontos. Para poderem ficar na academia. Foi aí que ele foi falando e tal. E ele ficou mais irritado ainda. Porque ele queria dinheiro para poder beber. E ele não tinha mais dinheiro para poder beber. E o protagonista ficou falando. Que ele vai mudar essa situação. A sua companheira falou que não tem jeito. Eles só são uns perdedores. Mas o protagonista falou que pode mudar isso. Já que ele é o novo chefe. Ele falou que ainda não tinha informações o suficiente. Foi aí que ele resolveu perguntar para aquela moça do cabelo vermelho. O protagonista entrou em uma certa sala. E falou que queria conversar com ela. Mas ela estava de boa sentada na mesa. Ela falou o seguinte. Olha. Eu sei que você é o novo chefe. Mas eu acho melhor você dar o fora daqui. O protagonista falou que ele está determinado. A subir de nível. E também ajudar as pessoas que estavam ao seu redor. Ele falou a respeito das suas estatísticas. Mas ela perguntou. Como é que ele sabia disso? O protagonista falou que ele sabe ver certas coisas. E também sabia muito bem. Que ela é uma arma muito boa. E também ele perguntou. Se ela não poderia ajudar ele. Já que ela veio ajudando o batalhão até agora. Porque várias pessoas saíram. E ela tentou manter aquele cara. Nem que seja uma única pessoa. Utilizando seu próprio dinheiro. E o protagonista falou que ela tem muita determinação. E a partir de agora. Ela também vai confiar nele. Já que a gente vai ser uma equipe. Mas agora que a moça do cabelo vermelho. Está junto com o nosso protagonista. Ela falou que ele tem que fazer três tipos de coisa. Primeiramente ele tem que conseguir pontos. E segundo ele tem que ajudar. E terceiro. Ele tem que conseguir mais pontos. Fazendo tarefas. E o protagonista perguntou. Bom. Qual é a fase mais fácil para a gente conseguir mais pontos? Foi aí que ela perguntou. Que ele tem que fazer uma certa caçada. Mas só que nessa caçada. Ele vai precisar de sete pessoas. E atualmente ele não tem muitas pessoas não. Mas a moça do cabelo vermelho. Falou que ele não pode fazer essa tarefa. Porque é extremamente perigosa. E ele pode correr risco de perder a sua vida. Mas o protagonista falou para ela. Não ficar preocupado. Porque ele sabe o que ele está fazendo. Foi aí que ela ficou olhando para as costas do nosso protagonista. Admirando. Querendo saber o que ele realmente vai fazer. Enquanto isso. Tinha uma certa equipe lutando. Para conseguir os seus pontos. E talvez. Conseguir passar. Ou sobreviver. Ele ficou dando ali as instruções e tal. Aquelas três pessoas. Falou para ele não se preocupar. Porque eles sabem o que eles estão fazendo. Foi aí que apareceu o nosso protagonista. E a sua companheira. A moça de cabelo vermelho. Está falando que ele está sendo uma pessoa muito irresponsável. E logo à frente. Tem um monte de monstro. O protagonista saiu correndo. A toda velocidade. Junto com a sua companheira. A moça do cabelo vermelho. Ficou ali gritando. Ei me espera. Por que você está agindo assim? É muito perigoso logo à frente. Foi aí que ela pôde perceber. Um tremor. Que estava acontecendo naquele momento. Ela ficou preocupada. E falou. Eu tenho que ir junto com ele. Vai que acontece alguma coisa. Ela ficou preocupada. E saiu correndo. A toda velocidade. Logo atrás do nosso protagonista. Companheira de equipe do protagonista. Saiu correndo. Desesperada. Pensando. Vai acontecer alguma coisa com os dois. Assim que ela chegou no local. Ela ficou assustada. Porque. Não era o que ela estava pensando. Os monstros. Estavam completamente derrotados. E o Prota falou para ela. Não se preocupar. Porque agora já acabou. Então. Vamos voltar. Para poder fazer outra missão. Ela ficou simplesmente. Quem será esse cara? Ele praticamente é um monstro. Pelo fato dele ter feito tudo isso. E não ter sofrido um único arranhão. O restante das equipes. Que acabou chegando no local. Ficaram assustados. Porque. Eles chegaram tentando. Caçar alguma coisa. Mas no final. Não tinha mais nada. O local foi completamente limpo. E o cara ficou assustado. Ele perguntou o que foi que aconteceu. O figurante foi fazer um relatório. A respeito do ocorrido. Assim que chegou no local. Ele falou que a equipe do protagonista. Simplesmente a limpou o local. E ele perguntou. Como assim? Por que isso está acontecendo? Isso é verdade. Ele falou que sim. Foi verdade. A equipe do Prota. Limpou o local completamente. E ganhou muitos pontos. Subiu no seu ranking. Foi aí que ele mandou o cara. Simplesmente botar mais outra missão. Para ele. Impossível. Para que ele não consiga passar. O Prota voltou para a sua casa. Ficou falando com o seu mestre. E o seu mestre. Falou para ele não se preocupar. Ele só deve seguir o seu caminho. Se ele achar. Que está seguindo o caminho certo. Seu mestre. Ficou falando para ele. Algumas coisas. Tipo. Força. Você vai conseguir. Siga o seu próprio caminho. Siga o seu coração. E etc. Mas o Prota. Ficou falando para ele. Não se preocupar. Porque ele sabe. O que ele está fazendo. Agora sim. O seu mestre. Falou para ele. Lembrar. Os seus ensinamentos. Que ele ensinou. Depois que o seu mestre. Falou isso. Protagonista. Ficou pensativo. E tal. A respeito dos ocorridos. Ele voltou para a sua casa. E ficou ali de boa. Deitado. Se preparando para dormir. Dá-lhe. Depois de um dia cansativo. Trabalhoso. Descansar. Né pai. Mas foi aí. Que chegou a sua querida arma. Perguntando. Será que eu poderia dormir aqui. Com você. Meu jovem mestre. E o Prota. Tem certeza que não quer dormir sozinha. Em seu quarto. Ela falou que não. Não estava à vontade. Então vem cá querida. Eu durmo no sofá. E você dorme na cama. Ela falou que não tinha sentido. Ele fala isso. E agora os dois voltaram. E dormiram. Na mesma cama. Na manhã seguinte. O Prota acordou. Com aquela disponibilidade. Para fazer tudo. A sua querida equipe. Chegou lá. Falando com ele. Bom. Primeiramente. Ela pediu desculpa. Porque o cara. É bem poderoso. Ela pensou que o Prota. Prota tinha falado tudo aquilo. Da boca para fora. Entendeu. Mas agora sim. Ela sentiu a seriedade. E também. A força de vontade dele. Para poder reerguer. Essa equipe. Até o bêbado também. Estava apoiando ele. A partir de agora. Nesse momento. A lista foi atualizada. Mais uma vez. Eles foram jogados. Em uma missão. Mas essa missão. Não é qualquer missão não. E o Prota pegou o tablet. Para dar uma olhada. É uma missão. Tanto que perigosa. Se vocês me entendem. Mas não importa. Foi atualizada. E ele acabou aceitando. Essa missão. Mas ela perguntou. Tem certeza. Que você vai querer aceitar. Essa missão. Porque parece ser um pouco perigosa. E o Prota. Não se preocupa não. Que missão seria essa? Basicamente. Eles vão até o ninho. De monstros perigosos. E eles tem que derrotar todos eles. E o Prota. Não fale mais nada. Logo em seguida. O cara já estava no carro. Com a sua equipe todinha. Se preparando. Para chegar no local. E os monstros. Foram aparecendo. No meio do caminho. Ela ficou um tanto que preocupada. A sua arma. Mas o Prota. Falou para ela. Não se preocupar. E o Bêbado. Ficou ali curtindo. O seu caminho todinho. Bebendo. Em cima do carro. E ele. Ah cara. Vem logo. Vamos acabar logo com isso. Pode vir para cima. Ele ficou ali curtindo. E chamando os monstros. Para vir para cima dele. Em seguida. Um redemoinho gigante. Apareceu. Cheio de monstros. Inclusive. E o Prota. Perguntou. O que estava acontecendo. E o Bêbado. Isso. Isso. Vem para cá. Vem para cá. A sua companheira de equipe. Falou. Que está escutando. Alguns barulhos. Parece que tem uma equipe. Sofrendo um pouquinho. Perto daquele redemoinho. Ela perguntou. Se o Prota. Queria ajudar. E o Prota. Não fale mais nada. Vamos ajudar. Ela perguntou. Tem certeza? E o Prota. Vamos aqui. Vamos ajudar. Pessoas fracas. Precisando de ajuda. É claro. Que eu vou estar lá. E o Bêbado. Ficou ali comemorando. Isso rapaziada. Vamos. Vamos vamos. E ela. Fique aí parada. Não se mexa. E se segurem. Ela virou o carro. A toda velocidade. O Bêbado. Acabou caindo no chão. E ficou se debatendo. De um lado para outro. Mas no fim. Ele se levantou. E falou. Que isso está ficando. Muito divertido. Vamos rapaziada. E eles foram direto. No redemoinho de monstro. A equipe. Que estava em apuros. Era essa equipe. Mas só que o camarada. Falou. Que eles não vão conseguir. Sair daqui. Se não sacrificar alguém. Ele falou. Que vai mandar a segunda equipe. Que estava junto com eles. Voltar. Mas a moça gritou. Não. Não faz isso não. Por favor. Ele acabou dando o comando. Ela ficou com raiva. Pegou o rádio. E falou. Não. Cancela a missão. Não vão. Não vão. Voltam. Voltam. A equipe que estava logo atrás deles. Resolveram dar minha volta. Eles voltaram. E tentaram chamar a atenção. Para poder a sua equipe. Conseguir fugir. E aconteceu uma explosão. Logo em seguida. Depois que aconteceu essa explosão. Podemos observar. Que a moça no carro. Ficou ali chorando. Desesperada falando. Por que? Por que você fez isso? Mas ele falou. Que foi necessário. A moça que estava chorando. Escutou um barulho. Ela pensou. O que está acontecendo? Foi aí que ela viu a equipe do Prota. Indo para o Redemoinho. E continuou lá. Atacando eles. E o Prota. Vamos equipe. Se concentre. E ficou ali. Atacando. Do seu próprio carro. O protagonista. E sua equipe. Conseguiram finalizar. Aqueles monstros. Que estavam. No Redemoinho. A moça do carro. Perguntou. Que equipe. Seria aquela dali. No final. Ela ficou muito feliz. Conseguiu sair com vida. E o Prota. Emparelhou seu carro. Junto com o deles. E foi embora. Mas ela percebeu. Que a sua equipe. Também sobreviveu. Porque o Prota chegou. Ela ficou se perguntando. Quem seria. Aquela pessoa. Que salvou. A sua equipe. E ela também. Mas a situação. Não está nem um pouco boa. Para o seu lado. Porque o Redemoinho. De monstro. Continuou atacando. O Prota agora. Que virou o alvo principal. E o Bêbado. É rapaziada. Estou gostando muito. O Bêbado. Ficou na frente do Prota. Para poder proteger. E acabou recebendo. Várias agulhadas. E o Prota. Ficou preocupado. Falando para ele. Não se mexer. Ele vai retirar tudo. Aquilo dali. Mas o Bêbado. Ficou rindo. Falando para ele. Não se preocupar. Ele começou. A tipo. Cuspir aqueles negócios. Do seu próprio corpo. E o Prota. Ficou assustado. Porque o seu nível. De cura. É nível SSS. Praticamente. O cara tem uma habilidade. De imortalidade. E o Prota. Você está doido. O cara é realmente brabo. Logo em seguida. Ele perguntou. Se o Prota. Não queria usar ele. Lá ele. E o Prota. Não. Que negócio de usar você. Meu parceirão. Sai para lá. E o cara. Sei. Sei. Eu sei. Eu sei que você quer. E o tempo passou. O Prota conseguiu limpar o Redemoinho. E estavam voltando agora. Para sua casa. Na volta. A sua amiga. Perguntou. O que seria aquilo dali. Bom. Um monte de monstros. Se aproximando. Do seu carro. E o cara perguntou. E agora. O que a gente vai fazer. Não diga mais nada. Obviamente. A gente vai partir. Para cima deles. Para poder derrotar todos. E o Prota. Chamou a sua querida arma. E ela tem certeza disso. É claro que sim querida. Vamos para o abate. E ela começou a se transformar. Em sua arma. E o Prota. Ficou ali. Dando aquele sorrisão no rosto. E se preparando. Para aplicar. O seu grande golpe. Ele se transformou. E começou a aplicar. Os seus golpes. Em direção naqueles monstros. Por final. Os monstros tudinho. Foram derrotados. Com um único golpe. Você está doido. O cara é poderoso demais. Depois que ele derrotou. Todos aqueles monstros. O cara ficou ali. De boca aberta. O bêbado. O que? Isso é sério mesmo. Ele derrotou todos. Com um único golpe. E a outra. Eita. Esse cara é fora da casinha. Viu? Ainda bem que ele é meu amigo. Imagina se fosse meu inimigo. E o tempo passou. A contabilidade de monstros. Que eles foram derrotando. Foi exorbitante. O número. Que estava cravejado na tela. Das equipes. Ele foi para primeiro. Entendeu? O restante do pessoal. Que estava vendo aquela cena. Falou. Cara. Não podemos ficar parado. Eu quero também fazer ponto. Porque senão. Ele vai ultrapassar a gente. Essa é a equipe perdedora. Vamos rapaziada. Junta o pessoal. E vamos direto. Para aquele local também. Assim que ele saiu em direção. Naquele local. Assim que chegaram no local. Os caras ficam ali. Comemorando. Falando. Nossa chefe. Agora sim. A gente vai ganhar um monte de ponto. Mas um camarada falou. Ei chefe. Olha aquilo dali. Bom. Tinha um monte de monstro. Derrotado no chão. E o cara perguntou. Chefe. Isso está muito errado. Ele ficou com muita raiva. E falou. Vamos rapaziada. Ele estava querendo. Entrar mais. Ir mais fundo. Buscar mais monstro. Para poder ganhar mais ponto. E o cara perguntou. Tem certeza disso chefe? Ele falou que sim. Mas foi aí que o seu amigo falou. Chefe. Não tem como mais. Porque ele já limpou tudo. Inclusive. Ele já estava saindo. Ou seja. O Proton já tinha saído do local. Depois que ele tinha limpado tudo. Ele deu fora. Depois que o líder descobriu. Que o Proton já tinha dado fora. E limpado tudo. Ele ficou um pouco chateado. Agora em um certo local. Tinha uma pessoa passando as informações das equipes. A equipe do Proton. Se destacou muito. E ele perguntou. Quem seria essas pessoas. E ele pediu informações a respeito dele. Ele mandou puxar a ficha de todo mundo. Do seu grupo. E assim o cara foi pegar. Assim que ele pegou a ficha. Ele falou. Chefe. Está aqui. Em suas mãos. Ele foi verificar a ficha de cada um. E ele mandou o seu amigo dar o fora. Agora que ele estava com essa ficha na sua mão. Bom. Todo mundo estava ali falando. Que é uma ficha ultra secreta. Ele não pode ter mais informações a respeito. De nenhum integrante do grupo. E ele ficou ali. Eita. Isso é verdade. Ele pegou a ficha do protagonista. Para ver se realmente era. Estava escrito. Arquivo secreto. E ele. Você está doido. Nesse momento. Ele recebeu uma ligação. E adivinha de quem. Do maioral. O chefe. Falando. Bom. Essa ficha em sua mão. Você não precisa mais investigar ela. Eu quero que você elimine ela. E nem investigue também. Os seus companheiros de equipe. Entendeu? Ele conseguiu ali entender o recado. E ficou se tremendo de medo. Falando. Quem será esse jovem. E por qual motivo. Ele tem contato com essa pessoa. E agora voltamos para outra cena. O Prota terminou de limpar um lado. E ele foi limpar o outro lado. O cara é uma máquina. O maluco não para. Limpou. 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 E continuou limpando. Até conseguir o máximo de pontos possíveis. Já que ele estava querendo muito ponto. Para poder subir de ranking. E também. Deixar sua equipe famosa. A sua equipe ficou assustada. Porque o cara está limpando tudo sem parar. Ela falou que estava com outra missão. Ela perguntou se ele queria aceitar também. E o Prota. Não. Por enquanto. Vamos parar por aqui. E vamos descansar. E o cara ficou. Está doido. Mano. O cara não parou até agora. E assim o Prota foi verificando e tal as informações a respeito. Ele falou que o seu grupo conseguiu chegar em um certo canto. Mas tinha outra equipe que estava em cima dele. Ou seja. Uma equipe ultrapassou ele. A sua companheira perguntou. É verdade isso? Ele falou que sim. Mas só que essa equipe está usando uma certa trapaça. Para conseguir pontos. E o Prota falou que está de boa. Agora ele já tinha trabalhado demais. Chegou a hora de descansar. Ele voltou para a sua casa. Assim que chegou em sua casa. Ele estava conversando com seu chefe. A respeito de tudo aquilo que aconteceu. E o seu chefe também falou que uma pessoa ligou para ele. Aquela pessoa que ele acabou salvando. No meio do tumulto. E no redemoinho de monstro lá. Ele ficou rindo. E também ficou muito contente. Porque aquela pessoa que ele salvou. É basicamente a sua neta. Entre aspas. Entendeu? Então o Prota ficou contente também. Porque acabou ajudando uma pessoa que ele também gosta. E eles ficaram falando a respeito disso. Do grupo. Pessoas que salvaram. Da sua família. E etc. As ligações. Mas no final. O cara falou que tinha um presente para os dois. E o Prota perguntou o que seria. São duas coisas. Tipo. Fórmulas secretas. Essas fórmulas secretas. Vai deixar o seu poder mais elevado. Você vai conseguir desbloquear mais habilidades. E o Prota perguntou se ele tinha certeza. Porque são muito valiosas. Mas ele falou que está tudo bem. Assim que o protagonista. E a sua companheira. Beberam aquela fórmula. O seu poder. Ficou estrondoso. Ele percebeu que conseguiu subir de nível. E a sua companheira também. Subiu de nível. Desbloqueou mais habilidades. Que ela já tinha. E o Prota. Você está doido. Com esse poder agora. Eu vou conseguir limpar o mundo. Com certeza. E assim ele foi desbloqueando mais e mais habilidades. Assim que acabou aqueles efeitos de luzes. Ele se acalmou um pouco. E ele ficou olhando para sua mão. E falando. Meu Deus cara. Eu estou muito mais forte do que antes. Isso é real. Ela também ficou muito ofegante. Falando que o poder que ela tem agora. Com certeza. Ela não vai perder para ninguém. E o seu avô. Só desejou boa sorte. E não decepciona ele a partir de agora. Nesse momento. O Prota recebeu uma ligação. E adivinha de quem? Do seu grupo. Falando que tem uma missão urgentemente. Para ele fazer. E o Prota. Não fale mais nada. Uma missão do nível vermelho. Ou seja. Perigosa. Muito perigosa. O Prota falou que ele vai aceitar. Porque não tem opção de recusar essa missão. Ele agarrou ali na mão dela. E falou. Vamos querida. Agora mesmo. Foi aí que chegou o mordomo do chefe. Falou que conversou com a tal pessoa. Mas só que ela não chegou ainda. E o velho mandou descobrir o que aconteceu com ela. E o mordomo disse ok. E nesse vai e vem. O Prota foi se encontrar com a sua equipe. A mina de cabelo vermelho. Perguntou para ele. Se ele tinha certeza. Se ele queria aceitar essa missão. E o Prota falou que sim. Ela deixou bem claro. É uma missão nível vermelho. Ou seja. É muito perigosa. Tem certeza disso? E o Prota falou. Não se preocupa. Eu vou aceitar a missão. Mas se você não quiser ir. Pode ficar. Porque essa missão de nível vermelho. Aquelas missões. Tá ligado. De calamidade. E ele perguntou. Se sua equipe concordava com isso. Em participar. A mina de cabelo vermelho. Só falou que vai pegar o carro. E vamos diretamente para o local. Nesse local. Estava acontecendo raios e trovões. Num certo local. Em um prédio. Tinha um grupo de pessoas. Que estavam. Nesse prédio. Esse grupo. Ele está particularmente. Vigiando o Prota. Quero saber o que ele vai fazer. Porque assim que aparecer uma chance. Com certeza. Os caras vão querer intervir. E roubar. Aquela verdadeira cena. Seu companheiro de equipe. Perguntou. Chefe. Tem certeza disso? Ele falou que está tudo ok. Vamos continuar observando ele de longe. Até que aconteça alguma coisa. Com seus binóculos. Ele continuou observando o protagonista. E sua equipe. Chegarem no local. E o Prota ficou ali um pouco assustado. Porque o poder que estava exalando daquele local. Era simplesmente grandioso. A sua equipe ficou ali um pouco. É. Tem certeza que a gente vai querer entrar. Porque assim que a gente entrar. É um caminho sem volta. E o Prota. Vamos que vamos rapaziada. Assim que eles conseguiram chegar perto do local. Estava cheio de teia de aranha. E a energia que estava exalando. Naquele canto. Era simplesmente muito grande. Ela ficou assustada. Pensando. Pô. Pode aparecer qualquer coisa. Viu. Porque eu estou sentindo muito medo. Ela ficou com tanto medo. Que o restante da sua equipe. Ficou andando bem devagarzinho. Ela se agarrou no Prota. E falou. Ei. Estou sentindo medo aqui e tal. E o Prota. Fica tranquilo. Não se preocupa não. A mina de cabelo vermelho. Ela estava explicando. O monstro que está nesse local. Não é um monstro qualquer. Por isso que o nível dessa missão. É vermelho. O bêbado. Com a sua cara bem séria. Falou. É. Eu estou sentindo isso. A mina de cabelo vermelho apontou. E falou que logo adiante. Tem uma coisa bem estranha. E o bêbado falou que poderia ser perigoso. Então vamos só observar. E aquele objeto foi cada vez mais. Como posso dizer. Chamando sua atenção. E o Prota falou que estava querendo atacar. Protagonista foi se aproximando. Daquele objeto. Mas só que o chão. Parecia. Uma areia movediça. E foi sugando ele. Aos poucos. E o Prota. Você está doido. A mina de cabelo vermelho. Foi sugada. Simplesmente do nada. Ela. Foi sendo puxada. E o bêbado. Tentou segurar sua mão. E tentou puxar ela. Mas só que não aconteceu muita coisa não. O bêbado não conseguiu puxar ela. E no final. Os dois foram sugados. Pelaquela areia movediça. E o Prota ficou preocupado. E a sua arma também. Então. Vamos atacar com tudo agora. Ela concordou com o Prota. E assim. Ela se transformou em sua arma. E o Prota se preparou para finalmente. Atacar com tudo. Para ver o que vai acontecer. Assim que ele pegou a sua arma. Aplicou seu golpe. Em direção àquela parede. Ele viu que não aconteceu muita coisa não. Porque os seus golpes. Foram simplesmente absorvidos. Pela parede. Não aconteceu nenhum dano. A parede tem uma habilidade. Ela consegue se regenerar. Num tempo absurdo. Rápido demais. E o Prota. Você está doido. Ele tinha que pensar em outro jeito. Para poder salvar os seus amigos. Mas nesse momento. Aquela parede começou a cair aos poucos. E o Prota ficou preocupado. Porque isso não era normal. Enquanto ele tentava entender a situação. Uma luz misteriosa começou a cair. E ele. O que é isso? Eu não estou entendendo mais nada. Aquele impacto grande. Era simplesmente uma centopeia gigante. Ou talvez um monstro. Mas parece uma centopeia. E o Prota ficou ali. Oxi. De onde é que esse bicho saiu? Ele ficou assustado. E começou a dar uma recuada. Ele invocou a sua arma. Para ver. O que ia acontecer. A partir de agora. Nesse momento. Ele decidiu recuar. Já que ele não sabia. O poder do seu oponente. Olha só. O tamanho dessa centopeia. Você está doido. Meu patrão. Tchau. Tchau. Tchau.